Pois é, Bernardo, eu fui numa reunião em Afogado da Engazeira e lá tinha muitos poetas e muita gente lá da Serapa, tinha ex-vereadores, tudo e a gente de Itapetim, quando chegassem as pessoas querem cobrar alguma coisa da gente, né? Aí, você sabe, eu tenho esse apelido de Benzinho, esse apelido foi desde meus pais que botaram quando eu tinha um dia de vida ou dois, né? E esse apelido pegou, mas meu nome não é esse, né? Aí, um dos amigos disse, rapaz, diga aí teu nome, conta tua história aí, né? Aí, eu disse, meu nome é Miguel Carneiro dos Santos de Itapetim, bisneto de Antônio Piancó, que era irmão de Serafim, mora na Fazenda Bonita porque lá é bom pra mim. Aí, eu também disse, meus pais, Maria do Carmo e Constantino Carneiro, dos filhos desse casal, dos doze, fui o primeiro. Pronto, cana, crio, gado, sopoete e sanfoneiro.